O que é a providência divina? Existem muitas coisas nesse mundo que só a providência divina é capaz de explicar. Olha só, eu morava no norte e você no sul, mas a gente tinha que se conhecer quase no meio do caminho. Concluídos os estudos, tínhamos que nos reunir de novo, na mesma turma, em nossa escola de idiomas. Como já não fosse o suficiente pegar o ônibus juntos, sua faculdade tinha que ficar a uma quadra de distância da minha, onde eu frequentemente ia ao seu encontro. E mesmo com as indas e vindas do tempo que seguiam as nossas formaturas, nós tínhamos que nos reencontrar. E, Joyce, quando eu vi seus olhos brilharem naquele dia, Deus soube que era você. Música Do início da nossa história de amor. Antes disso foram muitos anos de amizade. Você ia lá na minha faculdade, eu ia ficar atopiando, sempre jogando a prosa na minha vida. Música Mas desde ali nasceu o amor. Amor esse que transcende de nós. Nossa cerimonialista sempre fala, nossa vocês são um casal muito apaixonado, muito lindo. E é assim que eu quero sim, por toda a nossa vida. Te amando, te respeitando e sempre sendo a sua melhor amiga. E que você seja o meu melhor amigo, para sempre, para toda a eternidade. Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.